Stress, dommage, insomnia Viver desse jeito é pior que morrer Stress, estrago, insomnia Quem te mantém assim sem respirar Como é que você aguenta? Eles te matam sem você perceber Eles te julgam pelo que te dá pra ser Vão te mudando até você ser igual Ainda tempo eu te mudou no final Today, we'll throw it all away So fuck what they say We were never really listening anyway What you show is what you read So we can all keep every broken dream Viver desse jeito é pior que morrer Stress, estrago, insomnia Quem te mantém assim sem respirar Como é que você aguenta? Eu acho bom se cuidar, ficar junto dos teus Antes logo saem pra caçar Infiltrando entre nós, promovendo o caos E se diz muito do bem e não igualmente é do mal Eles te matam sem você perceber Eles te julgam pelo que te dá pra ser Vão te mudando até você ser igual Vão te mudando até você ser igual Today, we'll throw it all away So fuck what they say We were never really listening anyway What you show is what you reap So we can all keep every broken dream And we can all keep every broken dream Sobre a chave, 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 chave